Música 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 Estamos aqui no Mar Shopping Para fazer Para fazer Ai para ver Um filme Que se chama Rock Dog Yay Beijinho, tchau E um abraço a vossa Benedita Ribeiro da Silva Olá Fala o filme que vamos ver É Rock Dog Rock Dog Diz para ali Rock Dog Boa Beijinho Beijinho, tchau Adeus Adeus Então já acabou o filme Acabou o filme E agora estamos a festejar para o resto do vídeo Tchau Beijinho Tchau 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 Qual foi o filme que foram ver ao cinema Rock Dog Foi muito giro Sim Qual foi o boneco preferido Eu tive muitos Eu tive muitos E o meu mais preferido E o meu mais preferido era o Bob D E o teu é o Santi? O gatinho O gatinho O gatinho O gatinho Não estou que falo E Tu não falas O Beni E a história o que é que conta? Conta de um De um Menino chamado O lobo Um body O lobo O pai dele Era um guerreiro Um guarda muito forte Para proteger as ovelhas do lobo E ele quis Que seu filho Seja guarda como ele Ele fez assim Ele não escolheu guarda Ele escolheu E o E o O pai deixou-o ir para a cidade Mas se falhasse Ele voltava e era um guarda E depois Ele conseguiu E encontrou o Angus Que era o famoso guitarrista Mas um pouco mentiroso E gabado Depois ele voltou A casa Que era a casa De um novo Mas já não me lembro do nome Voltou a casa E salvou toda a gente Com os poderes de música Começou a tocar A guitarra A guitarra E E salvou toda a gente Os lobo ficaram amigos E a história assim acabou Para além do filme o que gostarão mais? Eu gostei do gozo Do gato Pipoca Pipoca Pipocas E suma O filme E pipocas Quando é que vamos ver outro filme ao cinema? O cantar Está pronto Está pronto Pronto agora digam tchau 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 amiguinhos O próximo filme que nós vamos ver ao cinema Ou vai ser Bailarina Ou vai ser Smurfs Tchau Beijinhos E muitos abraços Da Benedita e Santiago Tchau 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 Tchau